Romanos 5,17 diz assim, A morte reinou sobre nossos, a morte reinou sobre muitos, sobre muitos, olha só, por meio do pecado de um único homem, ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva da justiça. Todos os que a recebem, veja bem, todos que recebem essa graça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amados, a lei dizia assim, seis dias você trabalhará, no sétimo você descansará. Era uma recompensa, sabe? Você trabalha seis dias e aí te dá o direito de descansar no sétimo. Na nova aliança é o contrário. Você já entra mais que vencedor, você descansa o primeiro, porque Jesus já venceu e você começa já no descanso, na vitória e com essa força, ó, você não luta para vencer, você luta a partir de uma vitória. Você descansa o primeiro e já vai trabalhar já abençoado. Então, esse é um símbolo tremendo. É um símbolo tremendo. Seis dias trabalhará, no sétimo descansará. Nova aliança, Jesus restou no domingo, e depois apareceu na primeira vez, no domingo, depois aconteceu de Tomé não estar lá, ele apareceu novamente no domingo, e no Pentecostes, que era um domingo, foi derramado o Espírito Santo. Por que que é um domingo? Porque Pentecostes é cinquenta dias, irmãos. Sete semanas, sete vezes sete, quarenta e nove. Sete sábados, aí nos cinquenta, que era o domingo, caiu Pentecostes. E Paulo escreve lá em Coríntios, no primeiro dia da semana, junte o dinheiro para a minha viagem missionária. O que ele estava dizendo é isto, que eles aprenderam que o domingo da ressurreição é o começo de uma nova dispensação. Por isso que o Senhor disse, eu amo aquele que dá com alegria. Porque, irmãos, uma coisa que nós vamos ser bem concentrado, muito concentrado, é os recursos da graça. Se nós ficarmos muito concentrados na tarefa, como era a antiga aliança, faça isso, não faça aquilo, dedique-se assim. Irmãos, nós muitas vezes não compreendemos bem o que é o Evangelho. O Evangelho é, porque eu recebi a graça, eu consigo. Ele diz, Deus ama o que dá com alegria. O que ele está falando, irmãos? Porque nos foi dado um Espírito excelente. Então, nós hoje, não ofertamos, ou vamos ao culto, ou fazemos qualquer coisa para ser abençoado. Mas nós compreendemos que já somos abençoados. Que Deus mudou o nosso coração. Que Deus nos fez terra boa. Por isso, nós queremos ver a multiplicação com as outras pessoas. No Novo Testamento, receber a abundância da graça, é tremendo. Ó, e depois meditar nisso. A abundância da graça, os recursos, para tudo que Deus nos chama a fazer, irmãos, Ele não nos manda, Ele vai junto. A presença do Senhor nos supre, como o pastor João pregou aqui, é Deus que nos dá o discernimento. Quando nós descobrimos alguma área da nossa vida, que a graça quer trabalhar. Que bom, irmãos. A graça vai trabalhar naquela área, e vamos ser aperfeiçoados naquilo. Por isso, a Nova Aliança, é uma questão de receber graça, perceber a graça, e manifestar a graça. Liberar a graça. Não é pelo suor, pelo esforço, pela habilidade humana. Tem a ver com o milagre da graça. Que você que está ouvindo também, essa palavra, nossa oração agora. Irmãos, nós precisamos compreender o que temos recebido. Se você está em dúvida, o Senhor diz em Tiago 1,5, você não tem solução? Fala comigo, eu te darei sabedoria. Você é desanimado? Ele diz em Joel 3,10, digo fraco, eu sou fode. Ele diz assim, amados, você está angustiado? Ali em Filipenses 4,6, fale comigo que eu te devolvo a paz. Quer dizer, a graça está sempre disponível. A graça nos banca em todo o trajeto. Precisamos da graça como o ar que nós respiramos. E essa vida maravilhosa do Novo Testamento, não é algo que tem a ver com o esforço na carne, humano, intelectual, mas sim com a liberação da graça. Você vai sair daqui, nós vamos orar. Senhor, eu quero que o Senhor torne mais claro para mim, os recursos da graça. Por que o Senhor me chama para fazer isto? Porque o Senhor me deu o Teu Espírito Santo. Se eu prestar atenção, irmãos, muito na tarefa, eu começaria a pensar que é difícil, é pesado. Mas se eu compreender os recursos, a coisa fica leve. Veja só, um homem foi trabalhar, ele precisava muito de emprego, muito mesmo. E, então, pegaram vários funcionários para fazer um teste, e a partir dali eles iam selecionar aqueles que iam passar. E ele falou assim, eu vou mostrar para o meu patrão que eu sou o mais dedicado. Enquanto todo mundo está lá na salinha, lá fazendo o teste, eu vou ajudar, porque era uma empresa que colocava nos caminhões sacos pesados e mercadoria. E aí ele foi lá e começou a ajudar, colocar as coisas no caminhão. E o pessoal lá no treinamento, né? Aí, um pouco antes de terminar o treinamento, ele chegou no patrão e falou, patrão, eu quero agradecer a vaga, eu precisava muito desse emprego, mas me deu um torcicolo aqui, a hora que eu fui levantar aquele saco, meu Deus, olha, torceu um nervo, porque acho que é o meu ciático, deu um para fora, eu precisava ir lá na Rosa, ou na irmã Ivana, porque saiu aqui. Aí o patrão falou assim, escuta, mas você não foi no treinamento? Ele falou, não, eu queria mostrar que eu serviço, eu queria mostrar que eu sou pragmático. Eu fui lá, mas o que você fez? Aí eu peguei dois sacos daquele ali, e coloquei em cima do caminhão. O primeiro eu até consegui, fui empurrando, jogando, mas o segundo me deu uma torcida, mas não, rapaz, não é isso não. É isso que é o treinamento, o nosso treinamento é o seguinte, irmão, nós estávamos com guindaste, com guincho e com elevadores. Então é o seguinte, nós estávamos ensinando, você aperta esse botão, o guindaste vem, aí você amarra aqui, aperta aquele ali, o guindaste coloca em cima do caminhão, esse é o teu serviço. Então a gente sofre, porque se precipita, irmão. Porque a gente quer fazer a vida funcionar, mas é só pela graça. Até me diz, só pela graça, só pela misericórdia, é mesmo. Então precisamos, já que é só pela graça e pela misericórdia, compreender que esses recursos são assim. Você está doente, a graça te cura. Você está endividado, a graça te prosfera. Você está caindo em pecado, não se culpe, não se cobre, a graça te levanta. Você está magoado, a graça te dá poder para perdoar, porque o perdão é um milagre. Você está falido, a graça te faz prosperar. Mas como, irmãos? Oh, medite na graça. Senhor me ensina a meditar na graça. Para finalizar o Salmo 107, no último versículo do Salmo 107, ele diz que aquele que for sábio, meditará demoradamente no grande amor de Deus. Salmo 107, o último versículo, é o 43. Irmão, você desde a queda, eu desde a queda, o que a gente vê? O que está faltando? O caos, né? O que está dando errado? O que a gente não consegue? Defeitos, falhas, problemas. Irmãos, pede o colírio do Espírito agora. Senhor, eu quero meditar nos recursos da graça. Por que que Davi conseguiu derrubar Golias? Porque ele não estava meditando nos seus braços, nem medindo Golias, ele estava meditando no Senhor. Então, quando eu medito na graça, eu fico forte. Senhor, me mostra os teus recursos, me mostra que o Senhor está comigo, me mostra a tua presença. Aí sim, por causa da queda, a gente não foca nisso, os recursos da graça. Você vai pregar, a Bíblia diz, abre a tua boca e a sabedoria vai fluir como um rio. Virtude. Vai pôr a mão, eu vou curar, eu vou libertar. Quer dizer, a graça, ela está pronta. É uma questão de nós focarmos. Mas isso é um milagre também. Você vai abrir a tua boca, focar na graça, conectar na graça, a sabedoria vai fluir. Você vai impor as mãos, Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor disse que nunca me deixará, nunca me desamparará. Senhor, eu estou indo para a empresa agora. Senhor, o Senhor disse que tudo o que eu fizer prosperará. Senhor, estou conectado na graça, na presença do Senhor. Aí você vê que o domingo é o primeiro dia do descanso. O primeiro dia já começa no descanso de Deus. Não vou lutar para vencer, eu já sou mais que vencedor. Vamos se colocar em pé e fazer uma oração. Nós precisamos perceber mais os recursos da graça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.